Acordei antes das seis, não dormindo e nem liguei Vambora né, que Deus nos acompanhe na ida e na volta, certo se for Bora Eu chutei o pé da cama e nem por isso eu reclamei Que debaixo desse céu, tudo tem sentido, tem razão e tem porquê É, vamos subindo Que debaixo desse céu, tudo tem sentido, tem razão e tem porquê É, papai, pode vir, que o pé da hoje é de boa De boa Tá falando O Poco Pelote é pequenininho O Poco Pelote é pequena É, papai, tá bom É engraçado É, papai, tá bom É, papai, tá bom É, papai, tá bom É, papai, tá bom É, papai É, papai Ó Para onde é que é hoje? É isso, de poder, de leves, de leves, só vai. Para onde é que é? 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 Olha o que você não é, isso é tão bom. Olha o que eu estou indo para fazer, olha o que você não é. Você já está indo para fazer. Nossa, isso é tão bonita. Me disser que seria moderado Não é moderação Moderação nenhuma Voltar pra casa A linha, a linha A linha, a linha Why? Why? A linha, a linha Parada do elefante Pode chegando em casa Quanto tempo que a gente está agora? 137km 31 de média Papai do céu Segura Vamos meu filho Marqueiro Só a linha A linha Luz Tchau, tchau 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 Tchau